Enquanto eu me desintegro de saudade Te sinto perto, mas eu sei, eu sei E faço versos com toda velocidade Te sinto perto, mas eu sei, eu sei Que vai demorar até você chegar E me tirar dessa cor, não Porque eu sei que quando te encontrar Você vai me puxar, ver a mão Me abraça Porque eu sei E ainda continua a escutar Por tempos eu postigue Lloré Tu dizes que teu coração... E aí E aí E aí